Pessoal do Cantinho de Casa, bom dia! E hoje eu vou mostrar pra vocês uma árvore frutífera de mais de 7 metros de altura plantada aqui no Jardim do Robertão. Eu vou mostrar pra vocês um pé de manga rosa maravilhoso, que tá gigante. Tudo bem? Conta pra gente aí esse pé de manga gigante aqui de mais de 7 metros de altura, qual que é o volume desse recipiente dele aí? Ó, em torno de 150 litros. 150 litros? E faz quanto tempo que você tem esse pé de manga gigante, ó a grossura do tronco do pé de manga, plantado nesse recipiente é isso, Roberto? Olha, é o seguinte o solo é concreto é cimento. Ó, então quem estiver achando aí que furou o solo e a raiz tá no chão, não tá. Ele tá só nesse espaço de 150 litros aí. É, e ela já caiu uma vez, eu cheguei ela no lugar de novo. Né? E ela foi plantada a semente, ela ficou um tempo numa lata de 18 litros mais ou menos e após ser passado pra essa de 140 litros onde ela cresceu bastante. Ah, entendi. Ô, Roberto, então ela começou no início aí numa latinha de 18 litros, a partir do momento que ela desenvolveu mais, você colocou ela pra essa... Tambor, né? Pra esse tamborzinho aí, né? Beleza, a gente pode tomar uma filmagem lá de cima pra mostrar pro pessoal? Pode, pode sim. Então beleza, pessoal, vamos lá em cima lá pra gente pra vocês terem noção da dimensão desse pé de manga aqui. Pessoal, eu tô aqui no segundo andar da casa do Robertão aqui, ó. Olha só pra vocês terem noção da altura desse pé de manga. Pessoal, tem mais de 7 metros. Olha só que interessante. Roberto, diz uma coisa pra gente aqui. Ele produz quantas vezes por ano? Eu tô vendo algumas flores aqui, ó. Já estão mais secas, tá vendo? Ele produz quantas vezes por ano? Naturalmente a mangueira, ela produz uma vez por ano. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Ela já produziu já, né? Aham. Agora tá em forma de crescimento. Folhas novas, a folha velha caiu e tá nascendo folhas novas. Olha lá, se você reparar lá, os brotos novos que tá saindo. Esses brotos que vai começar a dar flor pra começar a produzir de novo. Ah, legal, legal. E qual que é a dica que você dá pro pessoal aí, ô Robertão, em relação a adubação, o que que você tem feito? Não, eu não adubação nenhuma. Eu só molho. Você só molha, então... Eu só molho. Eu só molho porque não tem como adubar que ele tá nesse lugar. Porque o interesse é que quando eu fosse mudar, eu ia carregar. Mas só que ele cresceu demais, ficou gigantor. E fica difícil de mexer. Então não tem como adubar. Entendi. E esse ano que ele produziu bastante, né? Deu em torno de 60 frutas, mais ou menos. Então, pessoal, segundo eu tô tendo informações do Roberto aqui, ele não aduba com nada. Mas, ah, Márcio, por que que o Roberto não aduba e o pé dele dá flor? O pé dele se desenvolve? O pé dele tá tão bonito? O pé dele desenvolve frutos? Na verdade, pessoal, tem um segredo que nem o Roberto percebeu. Eu não sei se vocês viram lá, mas essa área em torno do recipiente, ela recebe muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica que cai nesse recipiente lá, ela mesma se torna o próprio alimento da planta e faz com que ela cresça e se desenvolva bem. Então, na verdade, isso aqui é um ambiente sustentável pra planta, em que ela consegue adubar com a folhagem, com a matéria orgânica ao redor. Então, um telhado aqui, ó, na parte superior aqui, que cai matéria orgânica lá, juntamente com a água, e isso ajuda a alimentar a planta. Pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixe o like, pois o YouTube vai ajudar você recomendando mais materiais a respeito desse assunto pra você. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva pra você sempre receber esse tipo de material. Aquele abraço pra vocês. Todos fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.